Fala galera, aqui é o Marcio, venho trazendo mais um Speed Draw para vocês, dessa vez trazendo uma vetorização, esse era um desenho 3D que vai ficar em 2D, sendo que de um estilo vetor que eu estou usando, o Adobe Illustrator como vocês podem ver, na verdade isso virou um Speed Draw, mas na verdade ele iria virar uma aula online, eu iria fazer isso ao vivo, porém eu tive problema com o meu equipamento, eu não queria sair de jeito nenhum o som no meu microfone, por mais que eu tentei, eu não consegui, então eu desisti, resolvi gravar o processo de como eu estava transformando esse desenho, que o nome do artista vai passar na tela para que vocês possam conferir, e vou deixar também aí na descrição o link do Pinterest com a imagem original desse artista, que vale muito a pena dar uma curtida lá no trabalho dele, que tem bastante trabalho bacana dele, 3D, muito legal. E para quem está se perguntando para que você vai precisar copiar o desenho de alguém ou o trabalho de alguém nesse sentido aí, se você já trabalhou ou presta serviço para alguma agência, ou presta serviço aí de vetorização para alguém, isso é muito útil, por quê? Porque às vezes o cliente não tem mais o projeto, a maior parte das pessoas, dos designers, quando libera um projeto de criar uma logo ou algo do tipo, também libera o arquivo que a gente chama de projeto, que é o arquivo, que é o arquivo no caso do Illustrator, um ponto, aí. Porém, às vezes o cliente perde esse arquivo e só tem a arte final, e muitas das vezes a arte final está fechada ali em JPG, em PNG, e quando você tenta ampliar, dependendo de qual foi o tamanho desse desenho, você não consegue, porque ele fica pixelado. Para isso, você precisa vetorizar ele para que possa pôr num banner, pôr numa camisa ou algo do tipo e pegar a fidelidade, como você, eu, por exemplo, não tenho o olho tão afiado para poder só olhar o desenho e replicar. Então, eu prefiro, muitas das vezes, descobrir essa arte, tanto a logomarca quanto o desenho que ele tem, o mascote que ele tenha, para que ele possa colocar num banner, e dessa forma, você consegue ter mais fidelidade ao desenho, do desenho, ampliar, e como é um vetor, você vai mandar para o cliente esse arquivo .ai, quando se trata do Adobe Illustrator, e dessa maneira ele consegue ampliar, a gráfica consegue ampliar, e não vai perder a qualidade de impressão, e consegue colocar num banner, quanto grande, quanto pequeno, sem perder a qualidade de impressão. É muito legal, é muito válido para o cliente, isso é muito necessário. Por mais que, às vezes, você mande o projeto, e mais a arte fechada, e mande o projeto para o cliente também, vira e mexe também, os caras, às vezes, não têm um local de guardar, um local de armazenamento, perde, e como você, às vezes, é freelancer, né, como no meu caso, eu vira e mexe, estou fazendo serviço, ou para uma agência, ou para um... Então, o cara que fez a arte, que criou a arte pela primeira vez, as pessoas não têm mais o contato, ou, simplesmente, a pessoa também já não tem mais isso lá no arquivo deles. Então, você precisa refazer, e essa é uma das maneiras, uma das formas que você tem de recriar a arte. Eu achei bacana pra caramba esse desenho, esse cara está arrebentando. Dá uma olhada lá no Pinterest, que está muito legal o trabalho, vale muito a pena olhar esse trabalho ali, dar uma curtida no trabalho dele. Galera, eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, compartilhe aí, para me dar uma força. Ah, e antes que eu esqueça, aí no link da descrição tem um curso de Adobe Illustrator, ministrado pelo Palestino. Se vocês quiserem se aprofundar, saber mais a respeito de Adobe Illustrator, de como fazer, criar a arte do zero, não só fazer o que eu estou fazendo aí, que é uma cópia, né, não só isso, ele vai te ensinar todos os segredos do Adobe Illustrator, como criar a arte bacana aí, do início ao fim, todo o passo a passo. Dá uma olhada aí no link na descrição, vale muito a pena para quem está querendo aí, aprender e dominar o Adobe Illustrator. Agora sim, deixe o seu like, compartilhe para me dar uma força, um forte abraço a todos e valeu!